O 25 me pergunta quantos elétrons é preciso remover de uma moeda para deixá-la com uma carga de 1 vezes 10 na menos 7 coulombs. Então eu quero uma carga total de mais, não sei se eu falei mais, 1 vezes 10 na menos 7 coulombs. Como é que eu faço para relacionar o número de elétrons com uma carga total? Vamos lembrar lá, o número de elétrons vezes a carga de cada um deles, que é menos E, igual a carga total. Eu quero saber o número de elétrons, então vou passar o menos E dividindo. E aí é só eu substituir, isso aqui é 1 vezes 10 na menos 7 e menos a carga de elétrons, fica o menos aqui para fora e a carga de elétrons é 1,6 vezes 10 na menos 19. Você vai encontrar aqui como resposta, menos 6,3 vezes 10 na 11. Então se você fizer essa conta, é essa resposta. O que quer dizer que um sinal negativo aqui no número de elétrons? Quer dizer que você tem que retirar esse número de elétrons aqui. Então esse é o número de elétrons que você precisa remover de uma moeda para deixar ela com essa carga aqui, por isso deu um sinal negativo. Porque ele indica para a gente que a gente não tem que colocar elétrons, a gente tem que tirar. E aí E aí E aí E aí E aí